Você já imaginou memorizar mais versículos em uma semana, mais do que você já fez em toda a sua vida? Apresento a você agora o revolucionário curso de memorização da Bíblia. Agora a oportunidade está na sua frente. Clique agora no botão abaixo e garanta o seu curso de memorização da Bíblia completo e todos os seus bônus. Então eu quero conversar com vocês hoje sobre conexões, sobre relacionamentos. Eu aprendi e já já vou ler o texto. Essa tem sido a mensagem que Deus tem colocado no meu coração nos últimos dias para ministrar e por onde eu tenho passado. Em alguns lugares eu tenho falado sobre isso. A família é uma das instituições mais atacadas. Aliás, as instituições que trabalham com formação de relacionamentos são as instituições que têm sido extremamente atacadas, alvejadas pelo mal. A família, a igreja e o nosso sistema ou instituição educacional. Porque todas elas estabelecem matrizes, bases. E se nós conseguimos deformar matrizes, nós vamos deformar tudo aquilo que vem após. Quando nós deformamos um lar, quando se desequilibra um lar, quando remove o amor, o respeito, as responsabilidades com as pessoas que serão formadas neste lar ou com o ambiente, quem chegar neste lar, crescerá provavelmente deformado. Se houver uma deformação no sistema de ensino, aliás, a coisa é tão séria que hoje a palavra precoce praticamente não existe mais. Quando eu era garoto, nós íamos para a escola com seis, sete anos de idade, porque era o orar, o tempo da criança ir para a escola. Ou seja, durante cinco, seis anos, nossos referenciais básicos, as informações que iriam estabelecer sobre nós matrizes comparativas, para quando chegássemos lá fora, elas seriam massificadas, intensificadas com os referenciais familiares. Nossos referenciais eram tios, avós, primos, irmãos, pais e um grupo bem seleto. Eu lembro quando eu era garoto, que quando eu chegava na casa de um amigo para chamá-lo para sair, a mãe ou o pai deste amigo falava comigo assim, entra meu filho, e eu sem graça. E quando eu entrava, eles diziam assim, você é filho de quem? Tu mora onde? Sem saber, aquilo era uma investigação. Que o pai queria saber ou a mãe com quem o filho estava. Quem foi criado nesse sistema aqui? Levante, olha aí, provavelmente você tem mais de 40. Descobri sua idade numa pergunta só. Sim. Hoje uma criança sai para estudar com quantos anos? Meses. Quando ela chega a receber os princípios e os valores de amigos da escola, dos professores, dos referenciais, o que é que ela tem para combater tudo isso? Nada. Ela não recebeu nada em casa. Ela não tem matriz. Ela não tem material de comparação. Então, tiraram as crianças. Certo? E ainda botaram todo mundo nesse sistema frenético, onde temos que trabalhar para ganhar tesouro, e não se sabe para quem vai deixar o tesouro. Porque trabalha tanto para ganhar, e vai lá ganhar quando chega aqui para deixar a cadeira. O menino está na droga, está na bagunça, virou bandido, e sim. Ela vai fazer uma doação para uma casa de cachorro. O assunto é sério. Vamos lá agora para a escola. Deformando a escola. Os valores. Em 2013, chegou nos colégios públicos uma cartilha direcionada ao público a partir de seis anos. Quantos anos? Quantos anos? Isso. De seis a doze anos. A cartilha, estava assim o conteúdo. O que é transar? Como se transa? O que se sente quando se transa? Eu queria, e me permita aqui até, expressar você, sem ninguém criar nenhuma retaliação, sobre o seu posicionamento. Quem acha que uma menina de seis, sete anos, um menino, seu neto, seu filho, seu irmão, seu sobrinho, tem capacidade de entender todas essas informações, e você é a favor da distribuição dessa cartilha, por gentileza. Levante a mão, só para me saber a sua opinião. Levante a mão. Quem é a favor? Pois é. Então, eu pergunto, se ninguém é a favor, como é que o MEC distribuiu isso? Deformar a turminha. Entendeu? Sistema de educação corrompido. Olha só. A família vai nos dar base de relacionamentos. O que nós vamos aprender na escola, base de relacionamento. E a igreja, as lutas, os escândalos que as igrejas têm sofrido, líderes caindo, comportamentos incorretos. Qual é o propósito? Tirar a credibilidade da igreja, de estabelecer relacionamento entre pessoas e Deus. Deformando as matrizes. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Certo? Existem três níveis de relacionamento para você se dar bem na vida. Primeiro, interpessoal. Normalmente, a família que te ensina, se você tiver problema nessa formação, vai ter problema com os demais. Interpessoal. Ou como eu me relaciono com os outros. Ou seja, você chega na família, é sua mãe, seu pai, você vai olhando. Como seu pai trata sua mãe. Você não fala nada. E nós, na nossa época, menos falávamos. Sim. Se nós respondêssemos, os responsáveis, do jeito que eu vejo as crianças falando hoje, você pode ter certeza que isso aqui, que estava na boca nossa, era tudo artificial. Porque arrancava tudo com um murro só. e não tinha lei para processar pai que arrancava dente de finão. Você está rindo? A primeira vara da infância e juventude que eu conheci era de Goiaba e era desse tamanho assim, ó. Eu estou falando sério. como você se relaciona com os outros. Essa é a primeira base de relacionamento que o indivíduo recebe. Se deformar essa base, vamos ter sérios problemas. Por quê? Porque o segundo relacionamento é como eu me relaciono comigo mesmo. e isso está totalmente ligado ao primeiro tipo de relacionamento que eu tive. Deixa eu te dar uma base bíblica para solidificar, ainda que eu vá usar o texto mais à frente. Olha o que o salmista diz. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus. Unja a minha cabeça até que o meu cálice. O salmista está dizendo o quê? Me dá controle, domínio para viver com quem se senta comigo à mesa. Segundo Jesus, quem se sentaria conosco à mesa e seria nossos inimigos, seria quem? Os parentes. Entendeu, né? Pois é, você tem que ter sabedoria. Seu cálice tem que ser cheio. Porque se está ao redor da mesa, não sei se você já esteve nessa situação, onde você está na mesa e alguém entorna o copo. O quê que acontece com quem está ao redor? Moia ele. Não moia? Quem já foi moiado assim por um desastrado que entornou? Pois é, é isso que o texto está dizendo. Os inimigos vão ser moiados pelo seu transbordar. Olha que coisa fantástica. Deus comece você e chega neles. mas para isso você vai ter que aprender a lidar. Relacionamento intrapessoal. Como você se relaciona consigo mesmo. O salmista conversando com ele. Fica quieta dentro de mim. Olha a minha alma. Ele está falando com quem? Com ele mesmo. Alma. Alma. Às vezes você tem que falar assim com você mesmo. Com o seu olho. Oio, olho. Olha para onde você olha, miserável. Mão, mão. Olha onde você quer passar, miserável. Língua, língua. Não é? Olha o que você vai falar. Se você às vezes tem uma conversa franca com você mesmo, cala a boca, miserável. Fica quieto, sua praga. Comunicação interpensual e comunicação divina. Como você se relaciona com Deus. Se você aprender a lidar com as pessoas com você mesmo e com Deus você encontrou o caminho para ser feliz. Música Música Legenda Adriana Zanotto